E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como você pode estar vendo o seu limite do cartão de crédito aqui do Banco Inter, então já quero pedir para vocês já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que saiu um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal. Então para você estar vendo o seu limite aqui do seu cartão de crédito do Banco Inter, é bem simples, você vai entrar no aplicativo do Banco Inter, entrando no aplicativo do Banco Inter, você vai ficar aqui igual o meu, e você vai clicar nessa setinha para baixo aqui, então você vai dar um toque sobre ela, e você dando um toque sobre essa flechinha aqui para baixo, podem notar que ele vai estar expandindo para vocês, e aqui vocês vão procurar por cartões, tá? Então se você não encontrar aqui o cartão da primeira linha, você vai vir e vai procurar ele aqui ó, aqui abaixo, tá? Então quando você encontrar a opção de cartões, você vai clicar sobre cartões, e você clicando aqui sobre cartões, pessoal, podem notar que ele vai dar para a gente ter aqui todos os cartões que a gente tem no nosso celular, ok? É, no nosso Banco Inter, tá pessoal? E aqui, vocês podem ver que ele já deu para a gente aqui o limite de crédito, tá? Então o limite aqui, ele vai estar dando para vocês, ok? E você vai vir e vai clicar aqui ó, em mostrar detalhes, tá pessoal? A frente de limite de crédito. Então tu vai clicar aqui em mostrar detalhes. Clicando em mostrar detalhes, vocês podem ver que aqui o limite total desse cartão é de mil reais, ok? Então bem aqui pessoal, você vai poder estar vendo qual é o limite disponível para você no seu cartão de crédito no Banco Inter, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi super rápido ensinando vocês a como você pode estar vendo o seu limite de crédito aqui do Banco Inter. E se eu ajudei você de alguma forma, eu peço a vocês que deixem o seu like e inscrevam-se no canal, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Então é isso, até mais.